Ó, conforme o prometido, segunda-feira, tive o convite de participar desse projeto Eu, pra poder conhecer um pouquinho o meu, esse meu eu, né? Eu tenho uma agenda marcada com a Michelle. Eu vou mostrar tudo pra você, tá? Processo por processo, como funciona. Deixa eu tocar aqui a campainha. Muito bem, já abriu. Oi! Bom dia, tudo bem? A Michelle tá me esperando. Por favor, vamos lá. Michelle já tá aí? Ela tá descendo a escala. Oi, Michelle! Bom dia, tudo bem? Legal, obrigado. Vamos começar, então? Por favor. Vamos lá, vamos até a sala dela. Hoje o Jarbas vai começar com a gente a busca do seu eu. Então, na primeira fase é o quê? A gente troca informações, eu conheço o Jarbas, conheço a necessidade dele. Feito isso, a gente vai agendar as primeiras quatro consultas iniciais, que é a avaliação física, pra entender que o Jarbas tem de gordura em excesso, e aí traçar a meta de emagrecimento dele. Feito isso, o Jarbas vai receber a nossa dieta, vai passar pela psicóloga, numa anamnese individual, e vai passar pela médica pra entender como tá a saúde dele hoje, e ela vai acompanhar ele ao longo do processo. Basicamente, os quatro primeiros passos são esses. O Jarbas conhece o nosso espaço, entende a nossa programação, nossas 32 aulas semanais, e começa a encaixar a agenda dele na nossa agenda. Então, o projeto eu começa a fazer parte da rotina da vida dele. Onde que maneira o Jarbas vai aproveitar mais essa estrutura, vai frequentar nossas aulas, nossos grupos terapêuticos, e começar a sua reeducação alimentar a partir disso. Tem algum exemplo que eu podia mostrar aqui? Todos. Olha, 25, 15, 19 quilos eliminados, 30 lá em cima, 43. Nosso recorde feminino, Rafa, 49. Quem foi? A Rafa? 49 quilos ali, olha como ela tá. O Du, Eduardo, 51. 51. Gente, que coisa espetacular, hein? São histórias e sucesso do projeto eu. Depois você vai abrir um espacinho aqui, vou colocar a minha foto. E Jarbas, o importante é que você não precisa ter muito peso pra perder, não. A gente tem cliente de 5 a 10 quilos. É você encontrar aqui, ó, rosa, 8 quilos. Era o que ela precisava e a meta dela. A Denise aqui, ó. Quantas Denise ainda menina? 20 quilos. É a criadora do projeto, né? Criadora do projeto. Muito bem. Ó, já com a minha garrafinha, com a minha camiseta do projeto eu, Com as minhas consultas já agendadas. Eu vou voltar às 18 horas aqui no projeto eu pra fazer essas consultas. Ó, que bom que você vai acompanhar esse todo... Todo esse processo de melhorar a minha alimentação. A maneira que eu tô comendo é raro. Então, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Projeto eu. Ah, tô dentro. Vambora. Ó.